Olha isso, rapaziada. Vem da linha. Toma lá. Só tomou a minha linha. Ela vem de lá, ó. Que doideira, hein? Mas que não. A gente não tá ligado em baixo com salvação. Aqui, sei lá, eles. Deixa eu ver pra gente gravar ali, bora ver. Bora ver aqui. Olha isso, cara. Então, aqui, ó. Vai descendo lá. Olha os caras põem lá. Caraca. Mano, eu tô com medo. E olha. Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Aqui atravessar! Que atravessar? Tô atravessando sem nada? Não, é melhor que atravessando aqui. Vai atravessar também. Bora, Ricardo. Eu atravesso por onde? Eu fico muito forte. Para você daí. Você está com a mão? Não. Vou parar. Ei, os caras estão pulando do lado, aquele outro vai de cima do outro, tu viu? Caraca, mano, é alto. Busca a perra atravessada escura. Busca a perra. Busca a perra. Busca a perra. Ei, tem um bagulho de pular ali louco. Vou lá, eu vou lá. Aí, lá para o outro lado lá. Os caras, se tu vê a altura, que eles pulam, cara. Doideira, doideira. Vamos lá, mãe. Vou mesmo. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Vai, vai! Vai! Mundo a gente aí! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Acha! Acha, acha, acha! Acha que tá com essa? Vai, vai! Aí, ó! Dois! 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 Estou com medo agora eu Estou com medo Eu não meiai mano, eu não meiai Vai lá sua vez Vai lá sua vez Vai Vai lá Vai lá Vai lá Mano A última bateria é o 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí